Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal RJ Cripto, sejam todos bem-vindos aqui no canal e a mais um vídeo pessoal, mais um projeto top pessoal, nesse vídeo a gente vai ganhar um NFT aqui gratuito de um projeto top pessoal, mas top mesmo, fica até o final desse vídeo para você entender como que vai funcionar esse projeto, o que é esse projeto, do que ele se trata, é um game NFT play to earn, ok? Então vou apresentar aqui para vocês, mas fica até o final, pega aquela pipoquinha, aquele refrigerante ou sei lá, se você gosta de um suquinho natural, certo? Assiste esse vídeo até o final para você entender. E uma outra coisa também pessoal, para quem não assistiu o vídeo anterior até o final, porque eu sei que muitas pessoas não gostam de assistir o vídeo até o final, certo? Eu vou sortear no canal, né? Lá no Instagram, certo? 200 reais aqui, dividido para 4, né? Vai ser 50, posso colocar até um pouquinho mais, tá bom pessoal? Então só vão ganhar, né? Esse prêmio aí, quem tiver lá no canal do Telegram, porque lá onde eu vou anunciar também, certo? A postagem para vocês seguir lá e comentar lá no Instagram, para você estar ganhando, né? Essa recompensa. Já que muitos airdrops aí está deixando a desejar, né? Eu resolvi aqui, né? Fazer um sorteiozinho, né? Aqui no canal para todos aqui, como retribuição, tá bom pessoal? Como uma retribuição aí, certo? Eu vou estar fazendo sorteios aqui, então fique ligado para você não perder a sua oportunidade. Pessoal, antes de começar esse vídeo, se inscreva aí no canal, deixa aí nos comentários o que você pensa sobre joguinhos NFT desse estilo aqui, tá bom? Deixa aquele like, que o like vai ajudar muito no crescimento desse canal, vai ajudar também o YouTube a divulgar mais o nosso trabalho aqui. Show de bola? E também ativa o sininho para você não perder a oportunidade. Show de bola? Todos os links vão estar na descrição. Pessoal, resolvi trazer aqui porque realmente o projeto é top. E se for para frente, né? Tamo junto aí, a gente vai curtir porque é top, tá bom pessoal? Então vamos começar aqui o vídeo, pessoal. O nome do projeto aqui é o Helix Metaverse, certo? A gente vai estar ganhando um NFT aqui no final, tá bom? Antes eu vou explicar aqui como que vai funcionar, né? Esse jogo. Esse joguinho é tipo, né? Esse game aqui é tipo o GTA. Para quem jogou GTA em Playstation sabe como que é, né? Você tem o seu personagem, tem vários looks, várias roupas, você tem carro dentro do jogo, certo? Tem muitas coisas. E aqui é um jogo desenvolvido através do laboratório, né? Hypersonic, né? Situado lá em Loisânia, então é um jogo aqui científico que eles estão desenvolvendo aí, né? No Hype Expensive Life Life Ineroperable Experience, ok? Então é um projeto aí de interoperabilidade realista, tá bom? Uma experiência aí única aí na blockchain. Show de bola, pessoal? Então vamos aqui. Em cima aqui você vai ver aqui Docs, onde vai estar o white paper. Aqui vai ter a compra aqui do terreno. Aqui são as perguntas mais frequentes, onde você pode fazer o seu dever de casa e tirar toda a sua dúvida, tá bom? Lembrando, não há dica de recomendação de investimento. Faça o seu dever de casa, tá bom, pessoal? Aqui vai estar o trailerzinho. Deixa eu ver se vai carregar aqui, certo? Então aqui está o trailer, pessoal. Então a cidade aqui é pautada aí, né? Na cidade aí de New York City, ok? Então top ali, aqui ó, os carretões ali, pá, o gráfico top de linha. E show de bola, pessoal? Só falando aqui, quem quiser aí divulgar aqui o seu game NFT, look me, look me, né? Eu tô aqui pra isso, tá bom, pessoal? E-mail, contato vai tá aí, né? E eu vou decidir aí os projetos tops que eu vou tá trazendo aqui aqui no canal. Show de bola, pessoal? Então aqui ó, Helix Hyper Expensive Life Life, né? Life Like Ineroperable Experience. Deixa eu traduzir aqui que eu não sou tão bom no em inglês, tá bom, pessoal? Então aqui, é uma plataforma metaverso de alta finalidade centrada no conceito de propriedade digital, verdadeira e economia de jogador independente. Mergulhe em Parallel City, né? Que é a cidade do game aqui, uma recriação em escala 1.1, que é a resolução, mediculosamente detalhada da cidade New York City, onde você pode explorar livremente, possuir terra, conhecer novos amigos dentro do game também e jogar, né? Para ganhar ficha, jogar para ganhar grana, pessoal. Ganhar money, make money. Let's go make money. Vamos fazer dinheiro. Então aqui, pessoal, vamos clicar aqui no White Paper. Vamos clicar aqui, eu acho que eu já até abri aqui. Então aqui, pessoal, como que o jogo vai funcionar? O que é a Helix, pessoal? Deixa eu traduzir aqui. Certo? A Helix Hyper Expensive Life Life Ineroperable Experience é uma plataforma do metaverso descentralizada e de alta facilidade, construída para torno dos pilares centrais de gráficos imersivos. Propriedade digital, verdadeira e economia de propriedade do jogador. Cada item dentro do Helix, veículos, roupas, skins de armas, terrenos e etc. tem um suprimento fixo, pessoal. É único, tá bom? É um NFT, né? Um Non-Fungible Talk. É apoiado por um NFT na rede do Ethereum. E onde pode ser negociado livremente entre jogadores por valor real. Então esse NFT que a gente vai estar ganhando aqui, pessoal, vai estar aparecendo também na OpenSea, né? Caso a gente chegue aí o momento aí da nossa recompensa, vai estar aparecendo lá, tá bom? Então aqui os jogadores podem explorar uma vasta cidade virtual, socializar com outras pessoas, criar e vender itens, negociar e desenvolver em terra, né? Num terreno, jogar e ganhar dinheiro com isso, tá bom, pessoal? Então o Helix é construído no Unreal Engine 5, né? Que é um inreal motor 5. E na rede da Blockchain Ethereum. E as transações dentro do game, né? Vai ser aí, as transações vai ser na rede da Polygon Matik, ok? Então uma rede bem barata aí também de fazer transações, tá bom? E o Helix está sendo desenvolvido pela Hypersonic Laboratories. Uma startup de capital de risco com sede em Loisange. Então você pode clicar aqui, pode pesquisar no Google, que você vai ver que o jogo também está sendo preparado aí totalmente, altamente, né? De forma científica, tá bom, pessoal? Através dos laboratórios. Show de bola? Então vamos voltar aqui, certo? Vamos passar aqui. Então aqui a gente vai ver os valores fundamentais, né? Os valores fundamentais. Estamos construindo o Helix com esses principais fundamentos em mente. Gráficos imersivos. Os gráficos são de alta qualidade, né? E, quer dizer, de alta fidelidade. São uma parte absolutamente necessária para estabelecer o grau de imersão que esperamos que o metaverso entregue. O Helix apresenta visuais e simulações compatíveis em todos os aspectos. Incluindo ambientes, personagens, veículos, roupas, acessórios, edifícios e muito mais. Tudo isso será um NFT. Então é tipo GTA, pessoal. Tipo GTA. Se o jogo realmente for para frente, vai ser top, pessoal. Vai ripar bastante. Então aqui vai ter os ativos digitais verificáveis, né? Os tokens não fungíveis no blockchain. Permite que qualquer pessoa verifique facilmente a autenticidade e a propriedade de um ativo digital. Cada item dentro do Helix é apoiado por um NFT, né? Um non-fungible token. Ninguém pode copiar ou roubar seu item original sem sua permissão. Uma vez que você possui o item. E ele é seu para sempre. Então aqui você vai ver a economia controlada por jogador. Ao contrário dos jogadores tradicionais em que microtransações e itens do jogo são criados e vendidos pela editora. E todos os respectivos lucros vão diretamente para a editora. A Helix apresenta uma economia independente onde os jogadores compram e vendem itens entre outros jogadores. Então isso é top, pessoal. Uma pequena taxa de transação vai para o tesouro da comunidade que é então distribuída de volta ao jogador por meio de recompensas de jogo para ganhar e muito mais, tá bom? Então aqui você vê uma grande escala aqui. Estamos construindo o Helix com o objetivo de poder dar suporte a milhões de jogadores. E estamos escolhendo tecnologias e infraestrutura que nos permitem escalar facilmente até esse nível, né? Até esse nível aqui, tá bom, pessoal? Então aqui você vai ver jogabilidade. Vamos clicar aqui para ver como que vai funcionar o gamezinho. Certo? Então o gráfico aqui está excelente, tá bom? Então a jogabilidade em Helix gira em torno de um único personagem criado pelo jogador no início do jogo. Cada personagem começa com uma quantidade básica de fichas, né? Que é o token, e um apartamento básico. O jogador pode participar de várias atividades e ganhar fichas que podem ser usadas para personalizar e expandir ainda mais o seu personagem. Ou seja, comprar itens, veículos, armas e apartamento. Helix é uma experiência multijogador social nativa e os jogadores podem jogar vários modos de jogo, competitivos juntos ou simplesmente sair em salões ou bares para a cidade, né? Conhecendo novos grupos de amigos. Tipo o modo história, né? E tem também o modo ali, né? Mata-mata. Então é top, pessoal. É top. Se eles conseguirem mesmo, né? Vai ser top de linha. Então aqui a cidade paralela, que é o Parallel City, né? É uma enorme cidade virtual de mundo aberto, inspirado na cidade de New York da vida real. Serve como um principal lobby ou hub, no qual os jogadores podem vagar livremente e viajar em diferentes áreas para entrar em diferentes experiências multijogador. Então aqui vai ter as atividades, certo? Então conheça novas pessoas na cidade em lounge, né? Caminha, dirige e voe pela cidade. Compre, venda e troque itens. Criar, cunhar novos itens, né? Que todos eles serão NFT e vai ter o seu próprio valor, tá bom, pessoal? Jogue no modo de jogo, né? E ganhe dinheiro. Você vai ganhar grana, pessoal. Money. To make money. Então compre e desenvolva terrenos também. Então aqui tem o modo de jogo, né? Além de explorar a cidade e sair com outras pessoas, os jogadores também podem participar de modos, né? PVP, né? Que é de pessoas para pessoas e ganhar tokens. Estamos planejando lançar dois modos, né? De jogo no lançamento inicial, com mais modos de jogo sendo introduzido ao longo do tempo. Modo de jogo disponível no lançamento. Então vai ter aqui caça ao tesouro, né? Que é o modo história, onde você pode jogar ali e estar ganhando as recompensas. E aqui o battle reel, né? Então aqui batalha real. Então aqui vai ter modos de jogos adicionais a serem lançados após o lançamento. Então aqui vai ter o modo sobrevivência e o mata-mata. E depois eles logo vão estar criando mais, tá bom, pessoal? Então aqui tem os itens do jogo Helix. Gira em torno de um conceito de item digitais baseado em NFT. Que os jogadores podem comprar e vender ou negociar em troca aberta e descentralizada chamado Helix. Helix Exchange. Então eles estão criando aqui realmente uma Exchange somente para esse game. Então você pode clicar aqui e ver mais informações. Existem categorias e subcategorias organizadas por wearables, veículos, propriedades e etc. Para ver a lista completa dos tipos de itens disponíveis, consulte, tá bom, pessoal? Top de linha. Top de linha, pessoal. Joguinho top. Então aqui é a cidade aqui, baseada em New York City, a Parallel City. É um mundo virtual, presidente no qual o Helix é baseado no qual todos os jogadores residem. A geografia do layout, praticamente tudo isso no Parallel City, é fortemente inspirada na cidade de Nova York moderna. A cidade é composta por muitos bairros diversos e cada um com a sua própria sensação e qualidade distintas. Como densidade, tráfego, edifício, diferentes tipos de veículos, demografia de NPC. Aqui já é um caso aqui mais para desenvolvedores, aquele que entende mais de joguinhos gráficos, né? E muito mais. Então aqui o Parallel City é totalmente explorável por todos os jogadores e tem tamanho finito, tá bom? Então aqui você vai ver a propriedade da terra. Os jogadores podem possuir terrenos na Parallel City, né? E os proprietários de terras têm a capacidade de ganhar recompensas e apostar suas terras e desenvolver nelas ou alugá-las. E assim você vai estar ganhando um cash, tá bom, pessoal? Para outros jogadores ou empresas. Assim como no mundo real. Os terrenos podem ser combinados para formar lotes maiores para apoiar projetos de desenvolvimento maiores. Para mais detalhes sobre como a terra funciona no Helix, leia aqui. Então aqui você vai ver a tecnologia, né? O nosso uso de ferramentas inteligentes de geração e procedimentos e componentes modulares nos permite criar uma cidade virtual verdadeira, massiva e densa. Que ainda pode ter desempenho ideal, né? De tempo real. Top de linha. Então passando aqui você vai ver mais. Você pode vir aqui e fazer o seu dever de casa, tá bom, pessoal? Então aqui tem os itens, tá bom? NFTs na qual a gente vai estar ganhando aqui também. Tá? Então o Helix gira em torno de um conceito de itens digitais baseado em NFT. E os jogadores podem comprar, vender ou trocar um valor real como um mundo real. Cada item tem o seu suprimento fixo e os itens são digitais, né? E formam a parte significativa da economia independente da Helix. Os itens podem ser comprados no Helix como novos, diferentemente do criador após a cunhagem. Ou usados de outros jogadores. Então aqui você vai ver categorias e artigos, né? Onde você pode clicar aqui e estar vendo sobre os NFTs. Então aqui se você for clicar em vestuários, certo? Você vai ver aqui os looks dos personagens que são top, certo? Calça, short, etc. Calçado, chapéu, acessórios. Então muitas paradinhas bacanas. Aqui vão estar os veículos, certo? Top de linha, uma McLaren aí com um Bored Ape aqui atrás, né? Então os veículos são principais maneira de se locomover na Parallel City, né? E cada veículo representa exteriores e interiores altamente detalhados. E são totalmente interativos até, né? Os piscas e controles de janela. Top de linha. Então aqui vem a personalização, né? Persistente. Assim como o mundo real, qualquer personalização ou ajuste que um jogador aplique em um veículo persiste por um meio de transação de itens. Por exemplo, se um jogador aplicar uma pintura vermelha em um carro, originalmente azul, esse carro específico permanecerá vermelho até que o outro proprietário aplique outra pintura, pessoal. Que top, pessoal. Então aqui é a garagem. E cada jogador tem acesso a uma garagem para guardar os seus veículos. Assim como o apartamento e os jogadores podem decorar a sua garagem com móveis, obras de arte e muito mais. Garagem personalizada também pode ser comprada no Helix. Top de linha, pessoal. Então aqui você vai ver as propriedades. Certo? Top, né? O gráfico aí bem top. Aqui é os colecionáveis, onde você vai ter itens colecionáveis também, como esculturas. E aqui o emote, tá bom, pessoal? Emote representam animações do jogador. Certo? Tipo o AO, para quem jogou aí, se é com life, né? Então você vê ali as posições ali do jogador. Top. Top de linha. Simplesmente é top. Então aqui você vai ver apartamento, lounges, Helix Exchange, modo de jogo, PR, estúdios e maneiras de ganhar. Tá bom, pessoal? Então faça o seu dever de casa antes de qualquer coisa, pessoal. De qualquer decisão. Show de bola, pessoal? Então voltando aqui para o site. Certo? Já vimos aqui algumas partes aqui. Certo? Então descendo aqui mais um pouquinho você vai ver o gráfico de ponta, né? Que é top. Mas aqui embaixo, né? Você vê o troll, né? A verdadeira propriedade digital. As mansões aí que você pode obter aí dentro do game. Vamos descer aqui mais para baixo. Aqui são os lugares, bares, cassinos e tudo mais dentro do jogo. Jogue e ganhe. Escolha entre vários modos de jogo. PVP, competitivos, caça ao tesouro, battle royale. Participe de partidas e eventos e ganhe tokens por jogar. Compartir, classificações, mais alto e ganhar. Excelente, 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 excelente. Então aqui vem o terreno virtual. Top. Os prédios, edifícios, a cidade aqui top. Como é mostrado aqui. E aqui vem o roadmap, tá bom, pessoal? Então é também interessante ler isso aqui também. O Helix está atualmente em desenvolvimento com a versão de acesso antecipado prevista para 2022 a 2023. E estaremos compartilhando atualizações do desenvolvimento para a nossa comunidade via Twitter e YouTube. Leia os nossos documentos para obter informações mais detalhadas sobre o Helix. Então aqui você pode entrar aqui nas redes sociais para saber mais sobre o projeto, tá bom, pessoal? Então aqui você vai ver aqui no segundo trimestre de 2022, tem o trailer aqui do anúncio e a venda do terreno. Tá, pessoal? Então aqui no quarto trimestre de 2022, que está próximo aí, vai vir pré-visualização de acesso antecipado e lançamento do Helix Exchange. E aqui no primeiro trimestre de 2023, acesso ao alfa público, lançamento de tesouro e comunitário, né? Tesouro comunitário. Terceiro trimestre de 2022, certo? Recompensas de aposta e eventos de comunidade. E aqui a gente vai ganhar também o nosso airdrop, tá bom, pessoal? Deixa eu vir mais pra cá. O que que tem? Então aqui você vê a venda de terrenos, certo? Onde você pode entrar aqui no Discord para saber mais, certo? Sobre a venda aqui dos terrenos, tá bom, pessoal? Vamos ver mais aqui, né? Equipe e investidores, né? Com sede em Los Angeles e em todo o mundo. Nossa equipe principal é composta de desenvolvedores, artistas apaixonados com mais de 50 anos e de experiência combinada na criação de jogos, né? E produtos de qualidade, né? No momento estamos contratando, né? Eles estão contratando aqui e venham nos ajudar e trazer, né? Futuros, é um futuro mais rápido. Então aqui você pode também entrar em contato com eles, né? Você que é um desenvolvedor também, top de linha. Pode estar fazendo parte desse time também. Certo? Aqui em cima você vai ver a venda de terrenos, tá bom, pessoal? Que é uma coisa aí que fica sobre o seu dever de casa, tá bom? Nunca vai ser uma dica aí de recomendação, mas que você pode fazer o seu próprio dever de casa. Show de bola, pessoal? Então eu já mostrei tudo, agora vamos para o que interessa. Aqui o lançamento aéreo, tá bom? Vou deixar o link na descrição, é só você clicar, certo? E vai estar aqui assim para você, quando você concluir. Então você vai ter que conectar a sua MetaMask, certo? Conectando a sua MetaMask, você vai colocar um e-mail válido também, tá bom, pessoal? Então aqui você vai ganhar itens e NFTs. Então se você for convidando através do seu link, né? Tem as recompensas aqui disponíveis. Então 5 convites aqui você ganha esses NFTs, né? Com 5 mil disponíveis. Convidou aqui 10 pessoas, né? Você ganha NFTs com mil disponíveis. Convidou 100 pessoas, você está aí na lista de espera aí de NFTs, né? De terra, tá bom, pessoal? Então se esforce aí o máximo, para você que gostou desse projeto. Então aqui vai estar o link. Então como que vai funcionar? Eu abri aqui uma página aqui, anônima, certo? Onde eu coloquei o link que vai estar aí na descrição e vai abrir aqui assim para vocês. Então vocês vão colocar a MetaMask de vocês aqui e vão validar o e-mail aqui de vocês, né? Pegando o código também, né? E validar o código e-mail de vocês através do seu e-mail. Show de bola, pessoal? Então o projeto é top de linha. Top de linha mesmo, tá bom, pessoal? Então se o projeto realmente for para frente, né? É um projeto único aí, né? Com realidades aí aumentadas. Muitos gráficos aí interessantes. Carro tipo GTA top de linha, tá bom, pessoal? Dentro da rede aí do blockchain. Então se vocês curtiram esse vídeo, deixa aí nos comentários aí. Pessoal, coloque aí o like. Deixa aquele like aí para o máximo de pessoas enxergar esse projeto aqui. Esse projeto aqui, ele poder hypar, né? Porque se hypar, vai dar lucro aí para todo mundo. Todo mundo vai se divertir aí dentro do metaverso, né? Dentro da cidade de Parallel City, né? Que é a New York, certo? Baseado aí, certo? Então deixa o seu like aí, né? Posta aí em tupo aí esse vídeo aí de comentários, né? Se achou da hora, né? Se não, certo? E também entre lá no canal, se inscreva no canal, poste aí nos comentários, deixa aquele like, certo? E tamo junto, pessoal. Valeu. Vou ficando por aqui então, certo? E coloque aí nos comentários se você conseguiu concluir a missão, beleza? Tamo junto e até um próximo vídeo, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.